O canal toca mais um vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha o vídeo da Delenco 2021, bora! Parou? Tu vem, cabelo, só pega minha detaça. De minha detaça pra cá, cê pega o carro de passeio. É só tem que entrar com o outro informe, tudo bem errado, tá? Parou? Eu vou tirar minha cara aqui, parou de trama. Tirar minha cara? Tira minha cara? Tirar minha cara, cê pega a carro de passeio. O pessoal deve dar o outro informe, tudo bem errado, tudo bem errado. Mas aí, de internetar pra cá, eu aconselho a irmã pegar tudo. Por quê? O homem vai deixar a irmã na porta aqui de casa, entendeu? É bem melhor. Agora, menina. Quase. General, se inscreva no canal, compartilha, comenta, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. Nós estamos com essa merca aí de pegar 50 inscritos até dia 20 de dezembro. Então, se inscreva no canal aí, porque dia 20 de dezembro é meu aniversário e eu quero 50 de inscritos de presente. E isso, falta. E isso, falta. Até dia 20 de dezembro nós estamos com 50 inscritos. Então, não bora. Já 20 de dezembro é o meu aniversário. Então, vocês me dão 50 inscritos de presente aí. Pra mim ficar muito feliz que eu consiga chegar 50 inscritos. Eu vou ficar muito feliz. Então, não bora. Compartilha pro teu amigo. Então, não bora. Vamos ficar mais feliz que eu consiga chegar 50 inscritos. Então, não bora. Aqui é uma. Olha. Com a alho. Vamos lá. Caramba, perdi o gol de cara, mano. Caramba. Caramba. Caramba, o cara chutou para o gol dele, caramba, o cara é burro, quase. O cara chutou para o goreiro dele, quase meteu contra. Caramba, doido. Madreu. Vou jogar aqui até chegar na final Gol Gol Neguinho medo Neguinho Esse neguinho aqui joga pra caramba Gol de novo Bom dia minha linda Que bicho Boa Cara Vai quebrou canela do jogador Bom dia Bom dia Gente Bom dia Bom dia Bom dia Os dois meteram dois gols O pretinho e esse carinha aí De bicicleta tirei dali Olha aquilo Sou muito bravo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Até dia 20 de dezembro Não vai ter que bater 50 inscritos Por favor Dia 20 de dezembro É o meu aniversário Eu quero 50 inscritos De pregante Agora o Tem que ir a gente 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 Diz a gente Olá! Olá, tinha um quadril. O que é isso? Que golaço, ó. Ninguém pega o chute aqui do pé. Ninguém pega. Ninguém pega o chute aqui. Corre, jogador. Toca ali. Isso, menino. Isso, menino. Isso, menino. Quase. Trocar aqui. Quase. Está defendendo todas as segureiras desses caras, hein? Não estou entendendo. Quase. 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 Amarelo, o que é isso? Acabou Final, final aí Vem duas finais, né? Como que é? Vem duas finais Vamos lá Isso, um golaço Bateu na crabe de cabeça e entrou na rede Amém, minha linda Deus te abençoe Fui feliz Fui muito alegre Graças a Deus Deus verdadeiramente é fiel Quase Amém? É uma paz, tá, minha linda? Um bom dinheiro da irmã Pô, que caraca é ela Fala pra caramba Isso, irmã, tiver algum trabalho de Maria Porque a chamada da irmã é responsável disso Não pode correr É que ele quer chegar, irmã Ô, fica quieta aí Caramba, irmão Fica quieta aí Fala pra caramba Ih, ó Dicó Quase, irmão Que isso Quase Daqui Daqui Quase Lá fora Lá fora Ai, bateu. Que isso? Na hora que eu ia bater, o cara me deu mó banho, velho. Quase de bici, creio. Vamos ver. Quase. Depois dessa parte daqui que vai vir a final. Vamos ver. Que isso, jogador? Errou um gol desse. Olha isso. Na crabe, o cara vai lá. Tu tá na crabe de novo. Eita. 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 Caramba! Ai, que bom! Caramba! Vamos aqui, olha! Vamos aqui, olha! Vamos lá! Acho que é o último, para finalizar. Acho que é o final agora. Ainda não, falta essa partida. Mas eu vou finalizar por aqui. Em 5 horas eu vou fazer a final aí para vocês. Valeu! Fui!